E, Frank, como é que você tá vendo a tensão da categoria? Eu falei isso aqui várias vezes, foi uma crítica que eu fiz, não sei se você chegou a ver, porque a gente tava lá, a gente foi no press conference, a gente foi no show, a gente foi nas prévias. Por exemplo, no press conference, achei um absurdo, que, tipo, colocaram vocês lá em cima, só duas atletas, aí da Women's Bodybuilding tinha umas quatro, da coreógrafa corear, a coreografia lá tinha umas três, quatro, estavam com mais representantes, assim. Bikini tinha umas cinco, Women's também tinha umas três, quatro, e aí eles fizeram uma perguntinha lá no final, meio que parece que só pra fazer, e aqui na bolha do Brasil, a gente, como o Elnes é a categoria feminina mais... A hypada, né? A hypada, mais querida. A gente imagina que lá fora tá sempre igual, e a gente viu que lá não é tanto, né? Você acha que eles estão valorizando pouco, ou porque é uma categoria nova? Como é que você vê isso? Ah, eu vejo, assim, de várias maneiras, assim. Primeiro, eu acho que realmente é uma categoria nova, eles estão ali, né? Nem falaram, ah, pode ser que é o Elnes. Não, o Elnes vem pra ficar, ela não vai sair. Não vai sair por quê? Porque as meninas do mundo inteiro, tem o Elnes no mundo inteiro, tem na China, tem no Japão, tem o Elnes na Europa, tem o Elnes em todo quanto é lugar. Mas tava rolando esses boatos, né? De sair a categoria. Não, eu acho que jamais. Eu acho que a Elnes, ela vem pra equilibrar, eu acho que não tem nem essa possibilidade. Quem? Que boa, o Gorgonóide? Não, você sabe, eu já tenho pontos mais seguros. Não, 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 eu não vejo isso. Eu acho que a categoria Elnes é uma categoria muito bonita, e eles viram que é uma categoria muito rendável no quesito saúde, no quesito querer ter esse físico. Eles viram que tanto aqui quanto lá. Comercial. Exato. As mulheres gostam desse físico. Então, eu acho que eles perceberam isso, eu acho que aos poucos a gente vai conquistando espaço, eu acho que como toda categoria nova, é assim, é dessa maneira, a gente precisa continuar trabalhando em cima disso, né? Eu tenho até uma projeção, eu acho que essa hegemonia brasileira, com o tempo vai se diminuir um pouco. É, com o tempo. Porque até a população americana, hoje em dia, é muito latina, cara. Não tem mais latino que americano polaco lá hoje, né, cara? Mas você acha que essa dominância brasileira atrapalha em algum sentido? Porque a gente até brinca, né? Porque a previsão pro Olimpia, a gente não vai colocar top 5 brasileiro. Mas é o que eu falei, assim... Vai ter uma cota lá pra gringos. Não seria legal isso. Eu sei que, assim, às vezes a gente fala, ai, a gente queria tudo brasileiro. Claro, as brasileiras são maravilhosas e tudo. Mas a gente, como atleta, a gente não pode querer isso. A gente tem que realmente querer que a categoria cresça cada vez mais pra ela poder se consolidar ali e ficar sempre no topo e, com certeza, ser a categoria feminina mais rendável. A gente quer isso, né? Vamos conquistar isso. Eu acho que aos poucos. E é isso. É que nem agora. Amanhã eu tô indo pros Estados Unidos. Vou participar de um seminário lá. Um seminário voltado pra mulheres, né, da NPC. E eu acho isso muito bacana. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Levar a categoria. Tudo que eu puder fazer agora, esse ano aí, lá fora nos Estados Unidos pra estar levando a categoria, pra ela ficar cada vez mais forte, é isso que eu vou fazer, né? O inglês tá cada vez estudando mais. Você se virou bem. Você se virou bem lá na coletiva. Pô, mandou bem, mandou bem. É, assim, eu queria poder passar uma temporada lá fora pra melhorar principalmente o speak, que eu acho que é muito importante. Mas é isso, é continuar trabalhando. Eu acho que todas as meninas que estão ali no topo, até a Isa Pereira, tem feito um trabalho muito bacana. Eu acho que é isso. A gente tem que continuar. Eu acho que cada vez mais a categoria tá... Esse ano que passou, eu achei que a quantidade de atletas que não eram brasileiras no Olimpia foi incrível. Então, né? Que nem nesse Iron de Ohio, de brasileira, são só três que eles colocaram. O resto são meninas que não são. Eles dividiram bem, né? É. Justamente pra isso, né? Pra poder mostrar ali as peculiaridades, as diferenças, e as meninas também verem o que precisa melhorar, o que precisa evoluir. As três é você, a Isa e... E a... Gisele. Não. Não é Gisele? É a... Bruna. Ela mora nos Estados Unidos também, é uma atleta muito bonita. Bruna, não conheço. Bruna? É. Eu só não me recordo agora o sobrenome dela. É que tem também, é que eu tô me confundindo, tem também as brasileiras, mas é Arnold... O quê? E o quê? Ah, sim. Tem lá Jujuba, tem outras atletas. Isso, que é duas semanas depois do Arnold Ohio, daí tem o Arnold UK. O quê? Eles deram uma distribuída, assim. É. Deram uma... É, tem que deixavar um pouco. Mas eu acho que ninguém esperava que eu fosse para o Arnold Ohio. Não mesmo. Como é que foi isso? É, então... Que momento que você falou, assim, vou me colocar à disposição do Arnold Ohio, vou me... É, como eu falei, pra mim, era o campeonato que eu sempre quis participar, mas o Olympia, eu sabia que sempre precisava estar evoluindo pra se eu quisesse continuar conquistando o título. Então, assim, eu abri a mão de competir nesse campeonato também, que era um sonho pra mim, mas pra apresentar sempre uma evolução. Mas eu vi que o meu físico já tá ali num condicionamento muito bom, volume, eu sei que agora a questão ali é um pouquinho de quadríceps e eu já me vejo preparada pra fazer dois campeonatos no ano, né? E o feedback que eu recebi foi justamente só isso, do quadríceps. Já tenho trabalhado já oito semanas pra isso, a gente fez um mini off season ali só pra poder trabalhar um pouquinho mais pesado ali, comer um pouco mais, né? Nessas oito semanas. E eu tenho certeza que vai ser o melhor físico da minha vida, na minha carreira. Lembrando, né? Você já ganhou o Arnold, mas é amadora. Amadora. Agora você quer ganhar como profissional. E o Arnold teve duas edições até agora. Uma campeã foi a Isa Pereira, a outra foi a Cassandra, né? Nem vamos perguntar o que você achou do resultado pra não te colocar em mais lições. Não, não, não. Vamos esquecer essa parte? Vamos apagar isso aí. Vamos fingir que a gente não viu, que a gente não tava ouvindo. A gente não xingou essa do mundo. Vamos no voo por a Fran numa sinuca de bico. A Isa tá no apetite. Ela vai no Ohio, vai no UK, mano. A Isa, eu falo que eu acho que eu e a Isa somos as atletas que bateram direto aí. Não pararam, né? Pode pôr aí. As outras meninas sempre tiraram tempo aí e tal. A gente não, a gente vem batendo aí. Esse é o line-up de Ohio, tá, pessoal? No Arnold Amador, a gente competiu juntas. Eu lembro que a Isa, acho que ela foi a primeira atleta a pegar, a ganhar um show profissional wellness. Não foi que foi lá na pandemia, não foi? Eu não sei. Eu também não é, né? Eu acho que ela foi a primeira a ganhar um show profissional como wellness na NPC. Porque foi lá na pandemia, foi lá em... A gente que... Pittsburgh, eu acho. Ah, é? É. Mas é... A Bruna é aquela lá em cima, não. Ordex, põe no perfil dela, vamos dar uma moral, é brasileira, a gente tem que dar uma moral. É, bom mesmo. Então, a Bruna, ela fez um off-season aí de mais de um ano. Clica ali no bonequinho lá embaixo. Ela tem uma linha incrível. Ela é muito bonita, é uma atleta muito bonita, tem uma linha muito bonita. E ela vai vir muito bem esse ano. Vai vir muito forte. Bora lá, né? Vamos ser sinceros, o campeonato ali vai girar em torno de vocês duas. É você aí. Com esse vídeo aqui, o primeiro de palco. Ela tem um... Eu achei estranho que a Hayne não foi chamada, a Gisele também não foi chamada. A Gisele tá no UK. Mas eu acho que ela não vai, não. O que eu tava conversando com ela hoje, acho que ela... Tá no banner, né? É. Não sei se vai. Mas eu acho que caberia a Hayne aí também, né? Eu acho que sim também. Duas vezes top 10 Olímpia. Legal, pô. Agora, Roderick, bota tudo o UK, por favor. Eu te mandei também. Mas não... Tá mais pra baixo, na verdade. Só descer um pouquinho. Claro, você é a Miss Olímpia, você é a unanimidade, né? Você é a top da top. Mas, tipo, você não bate um receio que nem... Pô, teve um caso recente agora do Aaron Benk subir no campeonato. Foi pro lado da Sué. Perdeu o trono dele. Entendeu? Não, eu nunca tive medo de competir. Você não tem esse receio? Não, jamais. Perdeu, às vezes, o Aaron de Ohio e vir meio que assim, ah, baqueada pro Olímpia, porque o pessoal, ó, já perdeu ali, porque, geralmente... Se bem que a gente viu ele chegar lá no Olimpia e levar pau também, né? Então, que geralmente, geralmente o Olimpia se guarda, né? É, é o padrão, né? Geralmente, né? O padrão é esse, né? Então, você quer mesmo o título do Aaron e... Claro que sim, né? Eu não sou atleta... Sou atleta, tipo... Assim, se eu ponho na minha mente... Não tem nada e nem ninguém que me faça voltar pra trás. Você tá bem... participant Caio é um bater, né? Eu não sou um bater... Você tá bem ele que está falando Quê que você faz